Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena do Futuro de hoje. O tema está realmente muito especial. Nós vamos falar sobre o tema A Busca, que é o tema geral dessa série, e hoje especificamente um tema relacionado ao Espírito Santo. Mas antes, eu quero convidar você a fazer um curso bíblico conosco. Então você pode ver o santuário. E vamos começar pelo pátio. No pátio tinha dois objetos. Tinha uma pia ou uma bacia com água. Aproveite porque é um lançamento, é um material novo, um curso bíblico especial. Além disso, nós colocamos diariamente uma pequena meditação, mas muito importante, de dois minutos no Facebook. Você entra no Facebook do Arena, facebook.com.br, Arena do Futuro, e assim você receberá, você assistirá, todos os dias, uma mensagem de vida, fé e esperança. Além desses contatos todos, dessas mensagens todas, o nosso Twitter, cada dia mais, leva textos bíblicos, pequenas reflexões, e ao mesmo tempo, notícias da pregação do Evangelho em toda a América do Sul. O nosso Twitter, você já sabe, é arroba a Arena do Futuro. Tudo isso disponível para que você tenha mais e mais alimento espiritual na sua casa, no seu telefone, no seu smartphone. Deus te abençoe grandemente. Agora, nós vamos entrar no tema de hoje. O tema de hoje é a obra do Espírito Santo nesse contexto da busca. Já que nós estamos falando sobre a busca de Deus em favor da salvação do homem. Vamos então abrir a Bíblia. Mas antes, eu quero mandar um abraço para as pessoas que estão, ó, escutando pela rádio. Tem muita gente ouvindo o Arena agora pela rádio Novo Tempo. Um abraço a todos os ouvintes da Novo Tempo, da rádio. Ok, vamos então abrir a Palavra de Deus no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, no capítulo 1, capítulo 1, e os versículos 1, 2 e 3, dizem assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse é um texto maravilhoso, porque logo no começo, você percebe o Espírito Santo pairando sobre as águas. Mostrando claramente que o Espírito Santo, ele fez parte da criação do mundo. Ele fez parte de toda a criação. Por isso que logo nos três primeiros versículos, já aparece o Espírito Santo em ação. O Espírito pairava sobre as águas. Eu quero dizer para você que hoje o Espírito Santo também está pairando sobre o Arena, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Assim como ele pairava aqui sobre as águas. Agora veja um outro texto. Do Gênesis eu vou para o Apocalipse. Vamos comigo para Apocalipse capítulo 22. O último capítulo da Bíblia. Eu li o primeiro capítulo, agora vou ler o último capítulo. Apocalipse 22. Vamos ler o versículo 17. Diz assim. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Uau, que lindo isso, não é? Você percebeu, lá em Gênesis 1, verso 1, verso 2, verso 3, aparece o Espírito Santo. Aqui em Apocalipse 22, 17, também aparece o Espírito Santo. O Espírito e a noiva dizem, vem. Com isso, eu quero mostrar a você, que o Espírito Santo está na Bíblia toda. De Gênesis até o Apocalipse. E mais, cada livro da Bíblia, cada escritor da Bíblia, foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está em toda a Bíblia. Não tem como você entender a Bíblia sem o Espírito Santo. Não tem como você aceitar Jesus sem o Espírito Santo. Não tem como você dar um passo sem o Espírito Santo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas e continua na terra até os dias de hoje. Amém? Com certeza, a obra do Espírito Santo é evidente, é clara em toda a história da humanidade. E você poderia destacar comigo algumas ações bem específicas do Espírito Santo. Você pode ler comigo na Bíblia vários textos. Nós poderíamos ficar aqui o dia todo, lendo textos, fazendo análises e buscando entendimento sobre a obra do Espírito Santo. Mas, como o tema geral é a busca, eu preciso mostrar para você qual é a obra do Espírito Santo nesse processo de buscar o homem, de resgatar o homem, de salvar o homem. Bem, você já sabe que, de acordo com Gênesis 3, verso 9, quando o homem pecou, o homem também se afastou de Deus. O afastamento do homem, da presença, da intimidade de Deus, levou Deus a começar essa busca para resgatar o homem. E nesse processo da busca, entra a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente divino que vai onde está o homem, que fala o coração do homem, é o agente divino que fala a mente do homem. O Espírito Santo é o instrumento de Deus, ele é o próprio Deus para atuar diretamente no coração do ser humano. É importante que você entenda isso. Então, eu vou lhe mostrar agora um texto que está no livro de Salmos. Nós vamos ver o Salmo 139, versículos 7 até o versículo 12. Atenção. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Esse é um texto incrível. Você percebeu que, especialmente o verso 7, diz assim, Para onde me ausentarei do teu Espírito? E para onde fugirei da tua face? Bem, o ser humano, após o pecado, passou a fugir de Deus. Porque o processo foi mais ou menos assim. Antes do pecado, Deus falava com o homem face a face. Ok? Depois do pecado, imediatamente depois, o homem ouvia a voz de Deus. Mas não ouvia mais a Deus. E com o passar do tempo, o homem não ouvia mais a voz de Deus. E nos dias de hoje, o homem não ouve a voz de Deus mais. Existe uma confusão muito grande. As pessoas já não sabem mais qual é a voz de Deus, qual é a voz do mundo, qual é a voz do inimigo. Ou seja, tem muitas vozes nesse mundo. E o afastamento do homem de Deus foi tão grande, tão grave, tão terrível, tão drástica, que o homem hoje não consegue mais ouvir a voz de Deus. Então, o distanciamento, infelizmente, a cada dia que passa, é pior. Ou seja, cada dia que passa, o inimigo vai colocando pecados novos, ideias novas. E o ser humano vai ficando cada vez mais maligno. Então, o texto que a gente leu diz assim, Para onde me ausentarei do teu espírito? Porque, na verdade, quando as pessoas se afastam de Deus, Elas se afastam com a intenção de buscar, quem sabe, até mesmo a paz, a felicidade, os prazeres e tal. A intenção, na sua grande maioria, é boa. A pessoa quer ser feliz da sua maneira, da seu modo. Só que a pessoa esquece que é impossível ser feliz longe de Deus. É impossível ter paz longe de Deus. É impossível a pessoa ter uma vida equilibrada longe da Bíblia, da igreja, da comunhão. As pessoas esquecem disso. E elas acham que o dinheiro, que os bens materiais, que as amizades, que os passeios, que os prazeres, que os vícios, que todas as coisas que esse mundo oferece, as pessoas acham que isso pode trazer o que elas realmente precisam. Que é a paz, a esperança e uma vida equilibrada. Claro que em algum momento, algum tipo de pecado, pode trazer alguma sensação de prazer. Mas é um prazer rápido, momentâneo. Depois que passa aquele momento do pecado, aquilo que era um prazer, passa a ser uma depressão. Passa a ser uma angústia. Ou seja, depois que a pessoa comete o pecado, ela sente o vazio terrível no coração. Porque o pecado, na verdade, não traz o preenchimento do vazio do coração. Ao contrário, abre mais ainda. Abre mais ainda. Por isso, a palavra de Deus faz essa pergunta que a gente leu agora. A pergunta é, pra onde fugirei? Pra onde me ausentarei do teu espírito? O que a Bíblia está querendo dizer, é que o Espírito Santo, ele não somente esteve presente na história da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Mas o Espírito Santo está presente na Terra. Ou seja, o Espírito Santo nunca se retirou da Terra. Ele está na Terra. Jesus nasceu de Maria. Jesus morreu na cruz. Jesus ressuscitou. Jesus voltou para o céu. E o Espírito Santo continuou. É importante que você saiba que, da Trindade, o Espírito Santo é aquele que está no meio de nós. Você sabe que Jesus está no Santuário Celestial, intercedendo por nós. E Deus está também no céu. Mas aqui na Terra está o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em todo lugar. Em todos os lugares. Em lugares bons e em lugares ruins. Por exemplo, algumas pessoas acham que o Espírito Santo não entra, por exemplo, em alguns lugares que não são biblicamente corretos. Mas eu quero que você entenda que não há nenhum milímetro nesse planeta onde o Espírito de Deus não esteja. Onde tem uma pessoa, ali está o Espírito Santo. Aliás, o planeta pertence a Deus. As coisas desse mundo, todas pertencem a Deus. Então, não existe uma limitação onde Deus diz assim, aqui eu não entro, aqui eu não posso entrar. O Espírito de Deus está em todos os lugares. Eu já vi pessoas e testemunhos incríveis de pessoas que foram alcançadas por Deus estando em lugares impróprios. Estando em lugares que eu não iria, não frequentaria. E que nós, cristãos, normalmente não frequentamos. Por exemplo, eu conheço a história de um jovem que estava no estádio do Pacaembu, num show de rock pesado, onde rolava não apenas a música, mas rolava outras coisas, como drogas, etc. Ou seja, não era um ambiente ideal para um jovem cristão. E esse jovem que estava ali, estava distante de Deus. Distante da igreja, distante da Bíblia, distante da oração. E ele estava ali achando que ele poderia encontrar algum tipo de prazer, de alegria, naquele ambiente. Mas de repente, quando ele estava ali, ele percebeu algumas cenas e viu algumas coisas que deixaram ele apavorado. E foi ali, dentro daquele estádio, na hora do show, quando a banda principal estava entrando para cantar. Foi ali que ele foi tocado pelo Espírito Santo. E foi ali que ele pensou assim, o que eu estou fazendo aqui? Esse não é meu lugar. Veja, como que ele pôde pensar isso ali? Como que ali ele tomou uma decisão? Sabe o que ele fez? Ele saiu do show e voltou para casa. Chegou em casa de madrugada e foi ler a Bíblia, e ajoelhou e orou. E esse jovem voltou para os braços de Jesus, voltou a frequentar a igreja, voltou a ler a Bíblia, e hoje é um servo de Deus. Então veja que, naquele ambiente, no estádio do Pacaembu, naquele show, não era um ambiente ideal para um servo de Deus, mas ali estava um jovem que foi tocado pelo Espírito Santo na hora do show. Isso quer dizer que o Espírito Santo pode atuar em lugares que eu e você normalmente não frequentaríamos. E não é um ambiente que nós aprovamos para frequentar. Mas o Espírito de Deus está em todos os lugares. Ele atua, por isso diz aqui, para onde me ausentarei do teu espírito? Não existe nenhum lugar onde você possa ir que o Espírito de Deus não entre para tocar o seu coração. O Espírito de Deus vai estar tocando o coração o tempo todo. Um outro testemunho impressionante que eu conheci é de uma mulher que estava numa fila, indo para um centro de espiritismo, a intenção dela era receber um passe. Ela queria receber um passe, ela queria sentir paz, ela queria ser mais feliz, queria ser abençoada, a intenção dela estava perfeita, ela estava buscando a paz como todo mundo busca. Um busca na igreja, outro busca no centro espírito, outro busca nas músicas, outros buscam em outros lugares. A intenção dela era essa. Mas quando chegou a vez dela, ela estava justamente sentada no banco, onde o líder religioso estava ali para dar o passe. E esse líder invocava o Espírito, mas o Espírito não vinha. Aconteceu alguma coisa, o Espírito não vinha. Havia uma invocação, mas não vinha. E o tempo foi passando. E aquele líder religioso, ele pensou assim, tem alguma coisa errada com a senhora. Porque o Espírito não desce, não vem. E tentou mais uma vez e não deu certo. Então, aquele líder religioso disse para aquela mulher, ó, pensa positivo, que eu vou tentar mais uma vez. E se não der, a senhora vai ter que ir embora, porque aqui não é seu lugar. Aí, falou, pensa positivo. E aquela mulher, sentada naquele banquinho, falou assim, então eu vou me ajoelhar para pensar positivo. E a mulher se ajoelhou. E o pensar positivo para ela foi fazer uma reza. Ela não sabia orar, ela sabia rezar. E ela rezou o Pai Nosso em pensamento. Ela começou a rezar em pensamento do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ela achava que, rezando o Pai Nosso, estaria ajudando o Espírito a vir sobre ela. Resultado, aí que o Espírito não veio mesmo. E o resultado, o líder religioso falou assim para ela, ó minha senhora, levanta. A senhora deve ter algum problema e tal. Aqui não é seu lugar. Eu lhe aconselho a procurar uma igreja. Procura uma igreja. Seu negócio deve ser Bíblia, deve ser igreja. Vai para lá. Interessante, a mulher saiu e foi andando decepcionada, porque ela não queria saber de igreja, de Bíblia. Mas, ela acabou procurando uma igreja. E hoje, essa mulher é uma serva de Deus. Não é incrível isso? Fala para mim. É ou não é incrível? Claro que sim. Existem outras histórias impressionantes de pessoas que estavam em ambientes, que nós, normalmente, não frequentamos. Mas Deus ama todas as pessoas. Deus ama o evangélico, Deus ama o espírita, Deus ama o católico, Deus ama o muçulmano, Deus ama o budista, Deus ama as pessoas de outras religiões orientais. E Deus ama até mesmo os ateus, aqueles que não creem. Deus ama todos. E o Espírito Santo, quando Ele se move, Ele se move para buscar a todas as pessoas. Todos os seres humanos. Porque os seres humanos são especiais para Deus. Deus criou o ser humano. Jesus morreu na cruz para resgatar o ser humano. E a obra do Espírito Santo em buscar as pessoas, é uma obra tão incrível, que não importa quem seja e nem onde esteja. O Espírito Santo vai lá, para tocar. Agora entendo uma coisa. O texto diz, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Algumas pessoas se equivocam ao pensarem que poderão ir a lugares estranhos, e lá Deus não vai incomodá-los mais. Eu já ouvi pessoas falarem assim. Quantas pessoas pensam assim, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Bíblia, não quero mais saber de oração, não quero mais saber dessas coisas. E às vezes, essas pessoas saem e começam a frequentar lugares estranhos, pensando que dessa maneira, Deus vai deixá-las em paz, entre aspas. Só que você precisa entender o seguinte, longe de Deus, longe da comunhão, é impossível ter paz. Impossível. Por isso, o texto continua dizendo o seguinte, se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se eu vou para a direita, o Senhor está lá. Se eu vou para a esquerda, o Senhor também estará lá. Se eu vou para trás, a mesma coisa. Se eu vou para baixo, a mesma coisa. Ou seja, não tem nenhum lugar nesse mundo, onde o Espírito de Deus não atue. Agora, eu entendo uma coisa. Nessa busca que o Espírito Santo faz, para alcançar as pessoas, existem algumas situações que são bastante delicadas e bastante complicadas. Nós vamos voltar em um outro programa para falar do pecado imperdoável. Hoje não vamos falar, mas em um outro programa. Agora, o que é que eu quero dizer que é muito complicado? O Espírito Santo, ele vai tocar o coração da pessoa todos os dias, durante toda a vida. A obra do Espírito Santo é o que está aqui em João 16, 8. Ele vai tocar o coração das pessoas todos os dias, até o final. Mas veja só a obra do Espírito Santo aqui. 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, esse é um texto interessantíssimo. Porque ele mostra claramente a obra do Espírito Santo, que é convencer a pessoa do pecado. E o Espírito Santo tem muitas maneiras, mas muitas maneiras de fazer isso. Só que tem uma coisa, tem um detalhe aqui, um problema. O detalhe é o seguinte, se a pessoa não quiser, se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não permitir, o Espírito Santo não poderá converter nem mudar a situação, porque ele não pode invadir o coração de uma pessoa. Ele não pode forçar a conversão de alguém. O que ele pode fazer é isso aqui. É fazer todo o possível para convencer a pessoa do pecado. Mas tem gente que se fecha, que endurece e que nunca irá aceitar. Infelizmente. Mas, isso não significa que o Espírito Santo vai parar de agir. Ele vai continuar agindo na vida humana. Aliás, haverá um tempo em que o Espírito Santo vai deixar de agir. Mas esse tempo é quando fechar a porta da graça. Até o fechamento da porta da graça, o Espírito Santo vai continuar agindo. Todos os dias. Agora, é importante que você saiba que duas coisas poderá interromper a obra do Espírito Santo. A primeira é o fechar do coração. É você falar, não, eu não quero, eu não aceito. A segunda é quando fechar a porta da graça. É justamente o que está escrito aqui em Gênesis, capítulo 6. O livro de Gênesis, no capítulo 6, e o verso 3, fala sobre isso. Esse texto está dentro do contexto do dilúvio. Mas a primeira parte é uma parte universal. Diz assim, o meu Espírito não agirá para sempre na vida humana. Por quê? Porque quando Jesus sair do santuário celestial e fechar a porta do santuário, Jesus sai do santuário, a porta da graça se fecha. Então, o Espírito Santo deixará de agir aqui. Mas enquanto esse dia não chega, o Espírito Santo vai atuar todos os dias na vida de uma pessoa. Ele só deixará de agir quando a pessoa morrer ou quando fechar a porta da graça. Agora, enquanto a pessoa estiver viva, mesmo fechando o coração, o Espírito vai continuar trabalhando, vai continuar tocando, vai continuar insistindo. Esse é o ponto. Ou seja, a Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3.20. Quando fala eis que estou à porta e bato, sabe quem está batendo ali? Sabe de quem é essa obra de bater? É a obra do Espírito Santo. O Espírito de Deus é quem toca, é quem bate, é quem insiste. E é incrível, é incrível saber que Deus não desiste do ser humano. Deus não desiste. Quantas vezes você se afastou de Deus, não é? Quantas vezes você virou as costas para Deus, não foi? Quantas vezes você disse não? Quantas vezes você voltou ao pecado? Quantas vezes você voltou às práticas anteriores do passado? Quantas vezes? E perceba que Deus não desiste. Não desiste. O Espírito vai continuar tocando, 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 porque Ele quer convencer você do pecado. Ele quer mostrar para você o que o pecado é mal, o que o pecado é maligno. Ele quer mostrar para você que sem Deus, sem Jesus, você está perdido. Algumas pessoas não entendem isso. Algumas pessoas acham o seguinte, não, Deus é muito bom. Jamais Ele vai permitir que alguém se perca. Entenda que Deus é bom, Deus é amor, Deus é maravilhoso. Claro que sim. Mas entenda que existe o pecado, e o pecado é maligno, e o pecado destrói, e o pecado afasta a pessoa de Deus. Então, o processo de salvação é uma guerra, é uma luta, é um grande conflito. Por isso que o texto diz, eis que estou à porta e bato. A parte mais incrível é essa. É que mesmo com a nossa rebeldia, mesmo que a gente retroceda, mesmo que a gente se afaste, o Espírito de Deus jamais vai desistir de você, a não ser quando fechar a porta da graça, ou quando a pessoa vier a óbito, a morrer. Entendeu? Então, a obra do Espírito Santo, é tocar o coração do homem, e para convencer o homem, do pecado, da justiça, e do juízo. Mas aí eu faço uma pergunta, o que é pecado? Quer saber a resposta? Vem comigo. Vamos sentar aqui, e eu quero falar para você, sobre o que é pecado, porque o Espírito convence do pecado. Já estou aqui, e eu quero que você se aproxime, um pouquinho mais de mim. Chega mais perto, pode vir mais perto, por favor, pode pegar sua cadeira, colocar aqui pertinho de mim, para eu conversar com você, sobre esse assunto. Em 1 João 3, verso 4, está escrito, de maneira muito explícita, o que é pecado. Aqui está, 3, 4. Diz assim, todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque pecado, é a transgressão da lei. Então esse texto, diz que pecado, é a transgressão da lei. E o Espírito Santo, nos convence do pecado. Ou seja, é importante meditar, na lei de Deus. Ao meditar, na lei de Deus, o Espírito Santo, vai iluminando a sua cabeça, para você entender, o que é pecado. E quando você entender, o que é pecado, aí sim, você vai se ajoelhar, e falar, Senhor, eu sou pecador. Eu pensava que não, mas eu sou pecador. Porque as vezes, quando a Bíblia diz assim, não matarás, que é o sexto mandamento, não matarás, normalmente a pessoa olha e diz assim, ah, esse mandamento, eu estou tranquilo, porque eu não mato. Mas a pessoa se equivoca, porque o não matarás, não é só tirar a vida de alguém, não matarás, envolve o cuidado com a alimentação, porque a pessoa que não se alimenta, de acordo com os princípios da Bíblia, ela está se matando. Esse não matarás, está falando assim, não fume, não beba, não use drogas. Esse não matarás, está dizendo o seguinte, não tenha ódio do seu próximo, porque quem odeia seu irmão é assassino. Esse não matarás, está dizendo assim, durma mais cedo, se você ficar dormindo sempre às madrugadas, vai morrer mais cedo, meu filho. Esse não matarás, é não pratique suicídio. Esse não matarás, é não tirar a sua própria vida. O não matarás, um mandamento apenas, é muito amplo. Então, o Espírito Santo nos convence do pecado. E o que é pecado? É a transgressão da lei. Às vezes, a pessoa não medita na lei. O salmista, lá no Salmo 119, diz assim, que é importante meditar na lei de Deus, de dia e de noite. E essa meditação na lei, é que vai abrir seus olhos e sua mente, para você entender o que é pecado, e então cair de joelhos, arrependido, para pedir perdão. É isso. Chegou a hora de voltar, meu amigo. Você que se afastou de Deus, você que se afastou de Jesus, chegou a hora de voltar. Hoje é o dia de voltar. Deus está chamando você. O Espírito de Deus está tocando o seu coração. Venha. Venha do jeito que você está. Abra o seu coração, e deixe Cristo fazer a obra, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Se você aceita isso, eu quero orar por você. Curve a sua cabeça, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado pela obra maravilhosa do Espírito Santo. Ele toca o nosso coração. Ele não desiste de nós. Que o Espírito Santo continue trabalhando em nossa vida. Continue tocando o nosso coração. E que essa pessoa que está me assistindo agora, possa realmente permitir, que o Espírito Santo entre, e faça o milagre, da transformação e da conversão. E depois dessa oração, que essa pessoa procure a igreja, e procure estudar mais a Bíblia, e meditar na tua lei, para estar preparada para a volta de Jesus. Nas tuas mãos, eu o entrego. Em nome de Jesus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL